Então, ao invés de libertar o desejo, libertar a vida capturada, vai inventar um jeito de permanecer e se empoderar. E é o padre que inventa esse sistema. E inventa, junto com isso, o sistema de julgamento. Porque o que é o julgamento? O julgamento, eu olho para a diferença e vejo uma oposição. E aí eu vejo aquilo que pode se conciliar comigo ou aquilo que me contradiz. Eis o julgamento. É aquilo que inclui ou que exclui. Se concilia, inclui. Se contradiz, exclui. É isto ou aquilo. Não é isto e aquilo e mais aquilo e mais aquilo. É isto ou aquilo. É a lógica binária, dicotômica. É a dialética. E não o pluralismo. O pensamento real, ele é plural. Ele não é uno. Há uma multiplicidade de base. E não essa unidade fictícia do ideal. E há uma pluralidade de pontos de vista. E não esse buraco que tem um olho só. Que olha fixo do seu atolamento. A verdade de um fascista fica evidente. Que é de um buraco que virou uma cratera. Uma fixação. Então, eu queria que vocês observassem aqui a qualidade dos afetos que começam a preencher e ser cultivado por esses tipos que se tornam reativos. E esses tipos que se tornam reativos, eles precisam de um pastor. Eles precisam de um guia. Aquele que se torna escravo precisa de um tirano. O que se torna ovelha precisa de um pastor. O que se torna fiel precisa de um padre ou de um Deus. Há uma cumplicidade entre o escravo, o tirano e o padre. A trilogia da tristeza. Um se preenche de paixões tristes, o escravo. O outro vive das paixões tristes. Explora as paixões tristes, que é o tirano. A gente vê o capitalismo hoje em dia. O que é o tirano hoje em dia? É o capital. O que é o tirano hoje em dia? E nós, como peças da máquina, somos os escravos. Isso é necessário? É fatal? Não. A gente consegue viver nos interstícios. Mas a tendência geral é essa. E o padre está aí para lamentar os dois. E criar o seu poder espiritual. Um é o poder material, o outro é o espiritual. E os outros são os súditos. Os escravos. Então, funciona na dupla captura. Então, todo poder, seja material, seja espiritual, precisa rebaixar a vida. Precisa tornar a vida reativa. A vida torna-se reativa de modo acidental, um ressentimento animal. Aí vem o padre, o espertalhão, ou o tirano, ou um líder qualquer, e diz assim, olha, você sofre, você é injustiçado, você está atrasado na vida, você não consegue nunca o que você precisa, o que você quer, porque tem lá um inimigo assim, assim, assado. É aquele que afirma a própria diferença. É o que eles vão chamar simplesmente de maus, os maus. E vão inventar uma maneira de julgar, diz Nietzsche. O ressentimento inventa o mal. Inventa o inimigo mal. Ele é incapaz de admirar o inimigo. Porque o ser ativo, ele admira o inimigo. Porque o inimigo, põe ele à prova. O inimigo é uma provação para deixá-lo mais forte. É uma oportunidade para você ficar mais forte. Na verdade, nem existe inimigo. O inimigo só existe porque ele está num tempo e numa velocidade que não se compõe com o teu tempo, com a tua velocidade e com a tua posição naquele momento. Então, ele é um desafio para que você encontre o tempo e a velocidade e a maneira necessária, sem a qual não haveria uma composição com uma força maior e mais interessante e que faz com que você cresça e se supere e você vai admirar aquela força. Porque, no fundo, o inimigo é sempre uma força. Agora, o inimigo impotente, diz Nietzsche, esse é difícil. Esse não dá para admirar. Como é que eu vou admirar o inimigo impotente? Ele diz que o pior inimigo é o padre, porque ele é o impotente. Ele é mais covarde. O inimigo covarde, o inimigo impotente. O que é o inimigo covarde e impotente? É aquele que não me faz mal por uma distância, uma velocidade, por um tempo diferencial, mas por falta de vida, por falta de realidade. Quer roubar, quer solapar, quer sabotar a vida. Então, esse é o padre. E o padre precisa da ovelha tornada ressentida para formar o seu poder. E a ovelha ressentida precisa do padre. Como é que o padre age? Ele joga as ovelhas ressentidas contra os lobos ativos. Vamos chamar assim, vamos usar as figuras que o Nietzsche usa, ovelha e lobo, porque vem dos moralistas que o lobo é mau. Logo, eu que sou ovelha, que não faço mal a ninguém, sou boa. A ovelha é boa e o lobo é mau. O lobo é aquele que não se separa das forças que tem. Mas a ovelha diz, você poderia se separar das forças que você tem. Por que você efetua as forças que tem? Poderia se efetuar, por isso que você é mau. Porque você, ao efetuar as forças que tem, você está querendo nos comer. E a ovelha diz assim, é eu que poderia fazer o mal, não faço. Aí, o Nietzsche diz, eles inventam essa aberração. A ficção de que uma força não pode efetuar a força que tem. E que um impotente pode efetuar a força que não tem. Essa é a inversão que o padre faz. Ele inventa o sistema de julgamento nessas bases. Ele começa por dizer, o outro é mau, logo eu sou bom. O outro que não se contém, o outro que afirma a si mesmo. Claro que ele não diz isso, né? Ele diz assim, o outro que é cobiçoso, o outro que é sacana, o outro que quer me fuder, o outro que não sei o que. Esse é um cretino, não é isso, é mau. E eu estou aqui contido, me comportando, não faço mal a ninguém. Não serei eu bom? Eu não sou o contrário desse ser mau? O Nietzsche diz assim, o ser ressentido começa por achar um mal fora de si. O ser ativo, ele começa por afirmar a si mesmo. Ele afirma a própria diferença que o constitui. Ele diz assim, eu sou bom. E por efeito ele pode dizer assim, o outro é mau. O outro que não afirma a si mesmo. Mas é só uma consequência. Ele não precisa que o outro seja mau. Até ele lamenta. Puxa vida, que pena que o outro é mau. E o mau é o impotente, é o fraco. O mau não é o poderoso. O mau é o capturado. O mau é o separado do que pode. Então, eu sou bom, porque eu estou ligado ao que eu posso. Logo, você que está separado do que pode, é mau. Lamento. Eu não queria. Eu não tenho ódio de você. Eu não quero que você acabe. Eu não te vejo como um inimigo que eu quero te eliminar. Eu quero que você encontre uma maneira de viver, para que você se ligue novamente às forças, e a gente possa brincar juntos, como aliados. Eu lamento que você seja mau. Eu quero que você venha para esse campo de força bonito da vida, da dança, da criação. Então, diz Nietzsche, na primeira dissertação da Genealogia da Moral, que é sobre o ressentimento. O ressentido começa por negar o outro. Desqualificar o outro. Ele inventa o inimigo mau. O ativo, não. O ativo é aquele que afirma a diferença e cria valores, que gera a realidade. E que não precisa de nenhum sistema de poder. Não precisa desqualificar. Não precisa tomar. Não precisa roubar. Não precisa explorar. Não precisa oprimir. Então, para Nietzsche, o forte tem nada a ver com o poderoso. O forte é o potente. O forte é o criador. O forte é o generoso. O forte é o libertário. O forte não julga. O forte faz a diferença. É muito diferente. Ele está num plano de composição. O que o Spinoza chamava de comunidade de homens livres. O Spinoza dava esse nome. Ele dizia que todo aquele que vive em sociedade, de alguma maneira, é escravo. Ele está submetido a um conjunto de leis e de regras. Mas as comunidades livres, não. Elas inventam planos de composição. Elas têm um horizonte afirmativo antes da negação. Elas não são milistas. Elas são criadoras de superfície. Elas criam as próprias condições da existência. Ou o que está separado do que pode, ele está submetido às forças de fora. Por isso que ele precisa impor, se agarrar a uma condição de existência, para que essa condição de existência impeça que o lobo come a ovelha. Ao invés da ovelha ovelhar, ela vai dizer para o lobo não lobiferar. A ovelha que trate de ovelhar. A árvore que trate de arvorificar. O cavalo que trate de cavalizar. Ao invés de ficar querendo que o outro não seja o que ele é. O que ele pode ser. As forças que ele tem. E isso é o ressentimento. Então é isso. O ressentimento é você ficar triste com a efetuação das forças do outro. Tem a ver com a inveja, tem a ver com o ciúme. Tem a ver com o controle da vida dos outros. A vontade de se apropriar dos outros. Então, esse aspecto é fundamental. Esse mapa dos afetos. Olha só. Isso aqui é um mapeamento. É uma cartografia. A esquizoanálise lida com o quê? Não com diagnóstico, mas com cartografia. Que forças estão nos atravessando? São as forças do ressentimento? As forças reativas? O que aconteceu? O que se passou para que uma vida tenha caído dessa maneira? Para que esteja investindo dessa outra maneira torta? Querendo se empoderar? Ou até querendo se matar? O que acontece? O que se passa? Então é isso que a esquizoanálise faz. Ela vai mapear que tipo de força que está passando e dominando ali. Tem múltiplas forças que nos atravessam ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, vamos ao mesmo tempo. Obrigado.